E hoje nós vamos continuar o lindo passeio por Fernando de Noronha com os personagens do Brasil. Renata Alves desembarcou no paradisíaco arquipélago nordestino para conhecer algumas figuras pitorescas. Tem gente que faz sucesso como bicho e bicho que rouba a cena por parecer gente. Bora lá com a Renatinha conhecer esses personagens do Brasil que encantam Fernando de Noronha. Você viu aqui que Fernando de Noronha tem lindas paisagens, golfinhos muito simpáticos e praias deslumbrantes. Mas o que realmente chamou a nossa atenção foi esse rapazinho aí, o Pablo. Um cachorro que para ir atrás do dono, não é que ele pega até ônibus sozinho? Mas esse lugar ainda tem muita história para ser explorada. Bora lá conhecer comigo esses personagens de hoje. E eu já estou aqui no Centro Histórico de Noronha e é por aqui que eu vou encontrar gente uma figura. Dá só uma olhada, ele não faz ideia que eu vou revelar isso. Ele mandou um áudio, a história é essa, ele mandou um áudio dizendo que queria sair muito legal na gravação, muito bonito. E ele pediu para comprar uma tinta de cabelo, que aqui na ilha é lógico que é mais caro para ele comprar. Então ele mandou um áudio, só que esse áudio chegou tarde demais. ao 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 agora vou traduzir tudinho ver se tu consegue comprar pra mim aí é uma tinta para cabelo de cachorro ao 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 é vermelho super intenso ainda disse a cor vermelho super intenso aí o cachorro vai ficando mais brabo o cachorro vai ficando manso entendeu a gente comprou não deu tempo de entregar pra ele ele tá sem pintar o cabelo deve estar danado ó aqui tem o nome bar do cachorro já é uma pista de que a gente pode encontrar com ele tudo bem a minha filha falou que tem uma menina famosa você mora aqui o músico daqui ótimo vem cá você conhece a figura o cachorrão ah é uma linguagem própria dele que ele criou mas as pessoas da ilha conseguem entender o que ele fala natural já ninguém vai né não consegue chegar o cachorro a ele fala ao 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 então quando encontra com ele tem dizer ao 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 é automático ta só uma olhada aqui de cima aqui paraíso vem cá Olha só, aquela pedra tem um nome, aqui é conhecida como a Praia do Cachorro. É, tu vê que é um cachorro deitado, né? E olhando bem, gente, olha só, o focinho ali no canto, né? Despreocupado, deitadinho. Deitadinho, claro, ele tem que estar relaxando. Olhando para o horizonte, preocupado. Ô, Mashi, me diz uma coisa, tem música do cachorro? Dança, menina, esse shot cheio de manha, no bar do cachorro, em Fernando de Noronha. A gente chega, começa a zoeira, vem turista brasileira da Europa e do Japão. A gente canta de frente da gameleira, vem na Praia do Cachorro, a do Meio e Conceição. Olha aqui o nome, ó. Pá do Cachorrão, peixe na folha de bananeira. Aqui é o endereço dessa figura. Minha gente, olha que covardia. Ele sai, ele abre, assim, a porta dele. Olha o que é que ele vê na frente. Onde é a casa desse homem? Olha para isso aqui. Dá para aguentar um negócio desse? É por isso que ele lata e todo mundo entende, entendeu? É por isso que ele criou um idioma que é próprio. Bora lá. Sim, eu já vou aqui pensando o que é que eu vou falar. Au, au. Tem que ser delicada, gentil, né? Eu estou chegando na casa dele. Au, au. Au, au. Vamos embora. Au. Au. Eeeeh. Renatinha. Au, au. Au, au, au. Au, au, au. Au, au, au. Au, au, au. Vamos traduzir? Traduzir. Que massa te ver aqui com essa cara de contente. Que massa. O léquer bonito demais. Oh, oh. Mas faz assim. O cachorro gosta de carinho, rapaz. Que coisa boa! Obrigado pela visita, que gostou, rapaz. Boa tarde, galera. Boa noite, galera. Todo mundo aí. Olha, ele tá traduzindo tudo. Aqui, diretamente, Fernando Nauranga, essa pessoa maravilhosa através das câmeras da... Aqui é a praia do cachorro e o cachorrão sou eu. Eu sou dono da minha casa, não da praia. E é proibido ter animais soltos na praia, que às vezes a boda arranha uma criança, um turista, qualquer coisa qualquer, até concordo com o trabalho da direita sanitária, porque cachorro é bom, o nosso. Minha mulher me adora. Não sei quantas pessoas gostam de cachorro feito eu. Agora vê, aí eu marco meus todos de vermelhinho, porque o que é que acontece? Se um cachorro é um turista, ele vai dizer, foi na praia do cachorro, eu vou falar, vermelho? Não, então não é. Eu tenho três, tem areia, tatuí, essa é tatuí. Então todos têm essa marca na cabeça. Sim, eu tenho mais dois aqui atrás. Tatuí, essa tatuí é essa, tem areia e o primo. É vermelho intenso, a cor? Vermelho intenso, eu só uso isso. Sabe por quê? Porque foi a primeira vez que eu pintei de vermelho já faz 30 e poucos anos. E essa tinta é difícil. Quando eu vou no mercado só tem um, aí eu corro atrás e não tem. É a tinta que eu... Hoje eu fiz um recapeamento. É uma tinta que é difícil. Fui no pet shop, é complicado o pet shop aqui. Nós estamos numa ilha no meio dessa ano atlântico. Comida pra cachorro já é difícil, imagina a ostentação. Então, eu quero saber a história dessa tinta, porque eu acho que o Brasil todo já sabe dessa tinta. Sabe por quê? Eu sei não. Você mandou, cachorrão, assim, um áudio pedindo uma tinta pra trazer ele pra cá. Ah, tem a família Cordel. No continente pra cá. A família Cordel é covarde. É. Não é no Cordel. Então, eu quero dizer que eu tive acesso a esse áudio e o Brasil todo já ouviu sua mensagem. Ah, não faz isso não, Renata. Juro, por favor. Eu trouxe uma encomenda pra você que você estava esperando. Ah, não. A encomenda não chegou, mas eu trouxe, entendeu? Não chegou a tempo da gravação, mas eu trouxe. Isso é tinta pra cachorro, eu ia ficar dessa cor. Pena que eu não recebi isso ontem, nem eu. Uau, 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 que massa. Não posso sair com propaganda não, eu vou comer essa tinta do cachorro, viu? É, cobre, vai, vai, cobre o nome, cobre o nome, não vai fazer propaganda. Olha que coisa linda. Olha a tinta do cachorro que é. Olha que cabelinho do cachorro tem, ó. Olha a cozinha dele. Ah, não. Vê se a minha mulher não é feliz. Gente. Tem quantos anos você está aqui, cachorrão? Nessa casa? Nessa casa, 28, na Ilha Prida. Gente, olha a placa do quarto dele. Ah, uau. Cuidado. Isso é. Vou virar aqui, ó. Ah, fica à vontade. Vira a lata, puguento, ensarnento e neurótico. É ele. Como que ela vai pegar, cachorrão? Ela vai mergulhar. Ela vai puxar com a pata e vai mergulhar. Mentira que ela está arrastando a pedra. E pegou a pedra. E pegou a pedra. Partiu para a do Sancho, ela brilha do mundo, ó. Eu prefiro as curvas das estradas do Sancho, onde eu tento te encontrar. Vamos nessa. Cachorrão, e casa do galo? Ah, casa do galo. Ah, mas galinheiro é muito pobre. Galinheiro, galinheiro, galinheiro. A casa do meu galo é lindo. O meu galo é um artista. A casa do galo. Você se vê longe dessa ilha? Me vejo. Morrendo de saudade, chorando para voltar. É uma agonia da mulher cisca-touro. Não dá. Não dá. O Fernando Naronha é um mundo individual de cada um. Eu criei um mundo dentro de mim que não vou encontrar em lugar nenhum a coisa igual a essa. Essa é a praia mais bonita do mundo, segundo as pessoas conhecem o mundo inteiro. Boa! Mas nós temos o mirante mais bonito do mundo que eu conheço, e é verdadeiro. Eu vou mostrar. Esse homem aqui, quando passa por vocês, vocês entendem a linguagem dele? É cachorrão, né? Faz uma conversa que eu preciso que eles traduzam. Conversa com ele. Você pode traduzir? Qual foi a conversa, por favor? Primeiro a gente se cumprimentou, né? E depois perguntou como está sendo a nossa tarde. Está sendo bem ou ruim? Au, 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 au. Ou saudações cachorrais. Au, au, au. Minha gente. Veja só. Não, é inacreditável essa vista. Como é que eu posso dizer em cachorrês o inacreditável essa vista? Au, au, au. Tenho a oportunidade de apreciar essa vista. É demais, né? Que é espetacular. Olha pra isso, pelo amor de Deus. Eu costumo dizer que Deus fez o mundo em sete dias, no domingo ele fez Fernando Noronha pra relaxar, porque isso é ele, viu? É, é verdade. Ao domingo ele ficou aqui. Céu descanso de Deus. É muito lindo isso aqui. Au, au, au. Aqui, ó, a gente vê muito próximo o Morro dos Irmãos. Aqui embaixo, que baía é essa? Baía dos Porcos. A Baía dos Porcos. Cacimba do Padre, depois do morro e na sequência as ilhas secundárias lá no Porto, né? Agora eu quero saber como é que você viu parar nesse lugar? Verdadeiramente, eu era funcionário público federal, não é? Eu tinha, assim, mais ou menos, eu já tinha dois anos no Ministério da Agricultura. Eu sempre que conheci Fernando Noronha, porque isso tá no íntimo de todo ser humano. Trabalhava numa área completamente diferente, que era a área de recursos humanos. Eu cheguei aqui na ilha, tinha 1.500 pessoas morando. Eu sou o primeiro guia, tá que seja, de Fernando Noronha, que antes disso era só, era o funcionário público que tinha aqui. Então eu peguei a transferência, vim pra cá. E graças a Deus aqui eu fiquei, quando a empresa voltou para o continente, que a ilha foi anexada a Pernambuco, eu pedi demissão e fiquei no parque de diversão. Botei a coleira, comecei lá, tia, e digo, eu sou o cachorro, dono da praia do cachorro, au, au. E esse personagem, de onde é que veio? Por que cachorrão? Renata, é uma coisa difícil de explicar. Quando a gente quer fazer um personagem, criar um marketing, a gente nem consegue dar tão certo. Eu fui morar na praia do cachorro, numa ruína, todo mundo me chamava mané do cachorro, eu achava isso ruim. Eu digo, me chama cachorrão que eu faço au, au. Aí isso pegou, e já faz 23 anos, 26 anos, e o meu nome é cachorrão, tá no meu documento, eu troquei minha certidão para cachorrão. Sério? Como é teu nome mesmo no documento? Manoel Cachorrão Galdino Alves. Fernando Noronha muda as pessoas, não é? Eu era assim, tipo vocês, eu era normal. Manoel Cachorrão Galdino Alves. E pode mostrar a foto, é colheira, meu documento é assim, eu sou assim. Você tirou de coisa? Ai! Com colheira e tudo. Então, au, bora levantar? E bora lá embaixo, que eu quero ver de perto essa praia. Vamos descer uma escada maravilhosa, vamos ver uma coisa mais gostosa. Au, au, let's go! Let's go! Vamos descer isso aqui agora, e é bem rápido. O buraco do Sancho. É, o buraco do Sancho. Veja, é o único acesso à praia, não sei por bar. Vem! Tá na praia mais bonita do mundo da TV Recalculana. Cachorrão, que lugar é esse? Gente, parece uma piscina mesmo. Mal tem ondas. Aqui você vê que é cercada por um paredão, pela vegetação. Você criou uma identidade diferente e você criou um idioma também, porque você fala e as pessoas se comunicam lá tendo contigo. Ninguém faz, olá, oi cachorro, bom dia cachorro. Au, au. Você faz, au, au. Au, au. Cadê? Cadê? Peraí, não morde não, não vem não. Ai, ai, ai. Não vem não. Que lindo, lindo. Ó, vou fazer como você fez com o seu cachorro. Pega lá, cachorrão! Agora eu quero uma dica de um cachorro experiente. Onde é que eu pego um pôr-do-sol bacana, massa? Ah, pra ser assim uma coisa diferente, todo mundo pôr-sol tradicional gostoso. Prada Cacimba do Padre. Despedimos do cachorrão, mas não é que no meio do caminho encontramos uma outra figurinha animal? Nas minhas andanças aqui por Noronha, as pessoas me perguntaram Você já conheceu Sardinha? E eu disse, que Sardinha? Sardinha peixe? Não, Sardinha a gata. Aí disseram, você pode ir no Instagram e dar uma olhada quem é Sardinha. Minha gente, Sardinha é essa gata aí que vocês estão vendo que tem pouco mais de 3 mil seguidores. Porque Sardinha tem uma história toda especial, sabe por quê? Ela acompanha todos os casamentos que acontecem em Noronha. Ela fica no local onde vai acontecer o casamento e ela entra, gente, de dama de honra. E de tão famosa que ela é, tem Instagram e tudo. E com seguidores, que são os moradores e turistas que chegam até aqui com um propósito muito especial, de casar aproveitando essa paisagem. E é aqui nesse lugar que Sardinha mora. Só que em Sardinha tem outra história. A dona dela é Glorinha. Tudo bem, Glorinha? Tudo bom, Renata. Meu amor, ó, me perguntaram assim, você não conhece Sardinha? Eu disse, minha filha, a gente tem que conhecer. Você é dona dela, mas ela vive aqui. Sou a dona dela. Ela fica um pouco aqui e tem uma trilhazinha secreta só dela que ela vai pra minha casa. Então ela vem e volta. Mas quando ela vê a arrumação do casamento, aí ela já fica aqui a postos. E aí ela ficou com essa fama aqui na ilha. De trazer muita sorte pros casamentos. Ela é celebridade, é isso? É diva. É diva, é isso mesmo. Seguindo viagem, hora de ver o Cor do Sol especial. Com direito, a trilha sonora e tudo. Olha a musiquinha, olha a musiquinha. É um forrozinho, porque tem a galera da tribo Cordel. E olha só, além de todas as belezas desse lugar, eu tenho mais uma novidade. Fernando de Noronha também é música, também é cultura. E eu vou interromper. Posso, posso, posso? Minha gente, me conta o seguinte. Que história é essa de uma experiência diferente que vai ter aqui em Noronha? Eu quero saber tudo. Ah, legal, legal. Noronha Experience vai ser lindo, Renata. Vai ser muita música, muita comida, muito passeio. E a gente vai estar tocando aqui pra galera no final de tarde, de noite, de dia. Forró em alto mar, vai sair com barco, para no meio do sancho. É lindo. Eu vou encerrar, gente, em grande estilo. Sabe por quê? Eu conheci personagens que fazem dessa ilha um lugar muito diferenciado. Personagens cheios de alegria que mostram qual é o espírito desse lugar. Por onde você olha, você encontra um pôr do sol maravilhoso como esse que está aqui atrás. Um mar com esse verde que parece que só tem aqui. E a vontade, minha gente, cadê a vontade de voltar? Meu povo, personagens do Brasil. Acabou! Tem direito a mais uma matéria? No outro dia? Por favor. Muito obrigada. Até a próxima. Fernanda e Noronha, adoramos, viu? Amo Noronha, Noronha é bonita demais. Amo Noronha, Noronha é a ilha da paz. Amo Noronha. Amo Noronha, Noronha é bonita demais. Amo Noronha, Noronha é a ilha da paz. As amizades que Noronha é a paz. As amizades que Noronha é a paz. As amizades que Noronha é a paz.